A programação religiosa do dia de Nossa Senhora Aparecida em Santa Isabel do Oeste foi preparada na Igreja Matriz da Paróquia de Santa Isabel da Hungria, no centro da cidade. A principal celebração foi às nove e meia da manhã, presidida pelo Bispo de Ocesano, Dom Edgar Hertel. É um dia de agradecimento, em primeiro lugar, de gratidão, porque pelo Sim de Maria, nós recebemos dela Jesus, nosso Salvador. Em segundo lugar, porque ela é a padroeira do Brasil. O nosso Brasil é um povo mariano, é um povo que se devota muito à Nossa Senhora. A primeira celebração foi à meia-noite e à segunda, às seis da manhã. A decisão em reorganizar as missas foi como medida de prevenção à Covid-19. Tem toda essa preocupação da nossa parte, porque nós precisamos preservar a saúde, a vida acima de tudo, porque nós estamos em plena pandemia. Por isso, precisamos dos cuidados, o uso, álcool, gel, máscara, são as orientações da Igreja e também do Ministério da Saúde, também das secretarias da saúde, sobre esse cuidado da vida que nós precisamos ter. Centenas de católicos participaram das missas no lado externo e interno da Igreja Matriz. A dona Lourdes veio agradecer. A gente que é devota de Nossa Senhora Aparecida, é tudo para a gente, né? Com a pena não poder ter a Romaria lá, né? É verdade, né? Mas a devoção a gente tem a mesma coisa, né? A fé é a mesma. Inclusive, eu recebi graça muito grande há 40 anos atrás, né? Eu tenho muita devoção em Nossa Senhora Aparecida. Mesmo com a programação religiosa cancelada, o movimento foi grande aqui no Santuário Diocesano. Muitos católicos procuraram o local para fazer suas orações em agradecimento à Nossa Senhora Aparecida. Os romeiros fizeram filas para acessar o local onde fica a imagem da padroeira e receber a bênção sacerdotal. Muitos acompanharam as missas transmitidas ao vivo pelo rádio. Outros católicos fizeram as preces no velário principal. Não pode passar em branco, né? Mesmo sem a programação, vale a pena vir? Vale, vale. Tem que vir.